Música Ó meu jardim, do ser e dor Não é o primeiro, mas é o melhor Ó meu jardim Bem, eu sou o Rilaui José de Azevedo Filho do professor e historiador José de Azevedo Cujo está sendo um voto inspiratório para a produção desse documentário Falando sobre a história de Jardim do Seridó Meu pai José de Azevedo foi o escritor no qual publicou quatro livros Desses quatro livros escritos Aliás, escreveu quatro livros, mas dois desses livros foram publicados Sendo ele um passo a mais na história de Jardim do Seridó É um livro mais positivista, voltado para a construção da história de grandes ídolos E o segundo livro, que é Vultos Populares Um livro voltado para a história de pessoas humildes Pessoas que fizeram história em Jardim do Seridó A partir de suas peculiaridades, seu modo de vida Tem também o livro Ave Genealógica dos Azevedos Que é um livro, uma indagação que ele teve sobre quem sou eu Que faz a família Azevedo de Jardim do Seridó E tem também Anais da Câmara Municipal de Jardim do Seridó Que é um livro voltado para a história política de Jardim do Seridó O livro Um Passar Mais na História de Jardim do Seridó Que é o fruto, aliás, o norte desse documentário Foi produzido a partir de uma proposta universitária Afinal, o Zé Nilo de Azevedo, como todos sabem Era formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campos de Caicó Em 1982, pela solicitação da professora chamada Dourinha, de São Fernando Ele foi convidado a fazer uma pesquisa Que na época a universidade só exigia licenciatura e não bacharelado Ele foi convidado para fazer uma pesquisa sobre a história de Jardim do Seridó Tendo em vista que naquela época A única fonte de pesquisa voltada para a história regionalista Uma das principais era o próprio Câmara Cascudo com Nomes das Terras A partir daí, ele começou a produzir a sua obra Que foi galgada durante aproximadamente 6 a 8 anos Em 1988, quando já estava praticamente concluída a obra Ele começou a solicitar a publicação dessa obra Com a ajuda de historiadores jardinenses como Sebastião Arnóbio Duval, Carneiro e outros tantos colaboradores Ele começou a tentar publicar essa obra E deixar uma marca escrita dentro da historiografia jardinense Entretanto, naquela época, apesar de bater várias portas E sempre receber ou não ao ser atendido Através de um amigo, Manelzinho de Nair Que reside em Brasília Ele conseguiu produzir essa obra Publicar, aliás, essa obra Que é ponto de inspiração para esse documentário Então, a obra Um Passa Mais na História do Jardim do Ceridó É uma obra voltada para o conhecimento histórico, geográfico e político De nossa cidade Tendo em vista que ela não só trata de aspectos históricos Mas também tem notos voltados para a economia e para a política Sempre enfatizando pessoas que fizeram acontecer dentro do Jardim do Ceridó Então, ao publicar essas duas obras Ao término da segunda obra, que era o Vultos Populares Infelizmente, Jesus chamou para a Terra Celeste E, infelizmente, meu pai veio a falecer antes de ver sua obra publicada Na qual eu agradeço ao Sebastião Arnobio de Moraes A Giovanni Alves da Silva Marcos Jardim, entre outros Que eu não posso citar todos os nomes agora Que me deram força para que nós conseguíssemos Cida Dantes também Deram força para que nós conseguíssemos publicar essa segunda obra Mesmo depois do falecimento dele E, infelizmente e até coincidentemente A obra foi publicada exatamente um mês após a sua morte E isso Vultos Populares E Um Passa Mais na História do Jardim do Ceridó Que é a obra até hoje enfatizada Ela acabou seus exemplares há algum tempo E pretendemos futuramente publicá-la novamente Eu, Sebastião Moraes, natural de Jardim do Ceridó Tenho o grande prazer de participar Deste documentário histórico-cultural Sobre minha cidade Jardim do Ceridó A antiga Conceição do Azevedo Estamos aqui diante da primeira casa Que deu origem a esta cidade Aqui no século XVIII O fazendeiro Antônio de Azevedo Maia Fundador desta cidade Instalou a fazenda Conceição Em terras adquiridas do Sargento Mó Alexandre Nunes Maltês De Igarassu, em Pernambuco Aqui, exatamente a 6 de novembro de 1790 O fazendeiro Antônio de Azevedo Maia E sua esposa Micaela Dantas Pereira Fizeram doação de 600 braças de terra De sua fazenda Conceição Desta fazenda Conceição A começar aqui da frente desta casa Até o Rio Ceridó Para constituir o patrimônio Da futura capela De Nossa Senhora da Conceição Que eles construíram Entre 1790 a 1804 Que deu origem a igreja matriz De Jardim do Ceridó E deu origem a toda cidade Atualmente a cidade de Jardim do Ceridó Pela casa da fazenda Conceição Ou seja, por esta casa Passaram Frei Caneca Com seus quatro batalhões Fugindo de Recife para o Ceará Na famosa Confederação do Equador Bom dia, seu Gilberto Representante está aqui no momento Da Câmara Municipal Jardim do Ceridó E estamos aqui no Telecentro Que foi inaugurado em setembro deste ano Para melhor servir aos estudantes da nossa cidade O Telecentro foi uma criação do vereador Mozart E funcionava em um prédio alugado Aqui próximo à sede da Câmara Municipal E este ano com recursos próprios Esse terreno foi doado pela Prefeitura Municipal E foi doado para a Câmara Então com recursos próprios da Câmara Com a economia nossa, dos vereadores De todos os vereadores Nós conseguimos construir-se O Telecentro hoje Onde tem 7.500 livros À disposição de toda a classe estudantil De toda a sociedade jardinense O nosso Telecentro, que funciona no Centro de Leitura Também está aberto para doação de livros A gente está sempre recebendo livros Das pessoas que vêm aqui, gostam, conhecem E tem alguns livros em casa, alguma coleção E quer jogar no lixo E não joga no lixo As coleções devem ser preservadas Então nós estamos esperando Sempre estamos esperando doações aqui Para cada vez aumentar mais O conhecimento das pessoas Com essas coleções que aqui chegam Então o nosso Telecentro, nosso Centro de Leitura Está aberto para doação A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição De Jardim do Ceridó Teve a sua construção concluída em 1860 Aqui teve início com a primitiva capela Da Fazenda Conceição Construída pelo fundador Antônio de Azevedo Maia Iniciada em 1790 e concluída em 1804 Com a elevação da capela matriz E a criação da paróquia Há justamente 150 anos Foi iniciada a construção De um templo maior Que é a atual Igreja Matriz De Nossa Senhora da Conceição É uma bela igreja com duas torres E em 1913 Foi inaugurado um novo altar E colocada Uma bela imagem de tamanho natural De procedência francesa Que foi oferta das moças de Jardim do Ceridó E entronizada pelo padre Inácio Cavalcante O vigário da época Uma das imagens mais bonitas do Brasil Segundo as pessoas entendidas em arte sacra Esta é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição De Jardim do Ceridó O Santuário do Sagrado Coração de Jesus De Jardim do Ceridó A antiga capela do Sagrado Coração de Jesus Construída no alto da Boa Vista O ponto mais alto da cidade na época Foi construído pelo coronel José Tomás De Aquino Pereira Em cumprimento de uma promessa Ele estava sofrendo do coração E fez uma promessa Se ficasse bom Construiria a capela em honra ao Sagrado Coração de Jesus E foi o que ele realizou Construindo este belo santuário Com uma torre bem alta No ponto mais alto da cidade De 1888 a 1892 Esta capela com o passar do tempo Passou a se chamar Igreja do Sagrado Coração de Jesus E no centenário de sua construção Em 1992 O senhor bispo de Caicó Na época Dom Heitor de Araújo Sales Deu o título de Santuário do Sagrado Coração de Jesus Bem, aqui nós estamos Aqui na Casa de Cultura Popular Poeta Antônio Antônio de Azevedo Aqui em Jardim do Cendor E aqui nesse espaço cultural Funcionava a antiga cadeia pública da cidade Como vocês estão vendo aqui As grades E hoje essa casa é bastante utilizada Pelos habitantes da cidade de Jardim do Cendor Principalmente no que diz respeito Aos cursos que são realizados aqui Como cursos de artesanato Cursos de bordado De pintura De biscuit De bijuteria Vários cursos Que visam melhorar a qualidade de vida E propiciar aos habitantes da nossa cidade Uma profissão Na Casa de Cultura Nós trouxemos o antigo museu Que tinha na cidade de Jardim do Cendor Que esse museu se localizava No primeiro andar Do prédio da Prefeitura Municipal E nós trouxemos para cá Na nossa Casa de Cultura Onde lá é possível Você, morador de nossa cidade E visitante Encontrar várias peças antigas Que fizeram parte da vida cotidiana De nossos pais e de nossas vozes E você que tiver alguma peça em casa Que não use mais Que desse jogada no chão Se quiser doar para nós Nós agradeceremos de profundo coração Aqui no centro Podemos chamar o Centro Antigo De Jardim do Ceridó Ao lado da Igreja Matriz Vemos a Praça Doutor José Augusto Já esse largo Que era o pátio da Fazenda Conceição Entre a Casa da Fazenda e a Capela Que na época era voltada para o norte Aqui foi erguido Depois um coreto Pelo prefeito Doutor Heráculo Pires Fernandes Um coreto de madeira Torneado, bonito Que depois foi substituído Por um coreto de cimento armado E ao redor deste coreto Foi sendo construída A Praça Doutor José Augusto Aqui neste coreto Do centro da praça A Banda Otero Jardimense Fazia as suas retretas Que era muito bem apreciada pela comunidade E realizavam-se as festas Também aqui ao lado da praça Vemos o prédio Da Câmara Municipal Que era o antigo açougue Depois demolido E reconstruído no mesmo estilo Para se vir de sede Para o Legislativo Municipal Também aqui ao lado da praça O prédio da Prefeitura Municipal O Palácio Pedro Isidro Que foi construído por este prefeito Pedro Isidro de Medeiros Inaugurado em 1944 Para a sede da Prefeitura Municipal Também tendo sediado No seu andar superior O Judiciário E também o Legislativo A Câmara Antes de ir para a sua sede atual Ainda aqui Junto da praça Está o Prédio do antigo grupo Antônio de Azevedo Inaugurado em 1928 Que hoje Ainda continua sendo Escola De nossa cidade Este portanto É o conjunto Do Centro Antigo De Jardim do Ceridó O Centro de Abastecimento De Jardim do Ceridó Este é o terceiro local Onde se realiza a feira Em Jardim do Ceridó A primeira feira Realizava-se em latadas Ali onde hoje está A Casa da Cultura Antigo Quartelho de Polícia Naquelas Inmediações Por volta de 1860 Passou a ser No Mercado Antigo Onde hoje é a Praça João Medeiros E na década de 70 Os prefeitos Edson Medeiros Iniciou E Givaldo Medeiros Concluiu Na década de 70 Este centro de abastecimento Que na época Era um dos melhores Aqui da região Hoje já Um pouco Superado Mas que ainda Tem possibilidade De abrigar Grande parte Da feira De Jardim do Ceridó Que é uma boa feira Aqui da região do Ceridó Com produtos típicos De nossa região Diferença de idade Pra quem ama de verdade O importante é ser feliz Ai amor Não ligue pro que o povo diz Diferença de idade Pra quem ama de verdade O importante é ser feliz Quando eu te vi Você me feitiçou Fiquei daquele jeito Logo senti O sino do amor Bater dentro do peito A gente vai viver De amor É tudo que eu quis Eu fico doido E vou ser louca Gostoso é beijar na boca Se amar e ser feliz A gente vai viver De amor É tudo que eu quis Eu fico doido E vou ser louca Gostoso é beijar na boca Se amar e ser feliz Já faz uma semana Que eu não te vejo Tô morrendo de desejo De te abraçar Pra saber onde você se esconde Vou pegar o telefone Pra te encontrar Nem que eu vire a ver Se essa cidade Não vou morrer de saudade Vou querer te ver Pra falar do meu carinho E dizer baixinho Que sou louco por você Pra falar do meu carinho O que a senhora acha da feira de jardim de Cilidó? A feira de jardim de Cilidó É a coisa do miló do mundo Olha quem comendo aqui Bananá aqui de graça É muito boa Viu, bichinha A feira de jardim de Cilidó Daqui Só compra aqui Porque É uma coisa Tudo mal Olha Ali cenoura Era um real e trinta Comprei ali de um real Muito boa a verdura Muito obrigada O que a senhora acha Da feira de jardim de Cilidó? A boa toda Boa demais A gente vai viver de amor É tudo que eu quis Eu fico doido E vou ser louca Gostoso é beijar na boca Se amar e ser feliz A gente vai viver de amor É tudo que eu quis A ponte sobre o rio Cilidó Na fazenda Pedra Lavrada Foi construída também Pelo prefeito Heráculo Pires Fernandes Como plano de uma estrada Para ligar O rio Grande do Norte A Paraíba Ou seja Jardim do Cilidó A cidade de Santa Luzia O doutor Emílio Alcorforado Era o engenheiro responsável Por esta obra É uma ponte bela Com arcadas Com varandas de cimento Ainda em boa conservação Aqui na cidade Ligando o centro Ao Bela Vista Temos uma pequena ponte Só para pedestres Que foi construída Na época do prefeito Doutor Givaldo Medeiros Diferença de idade Pra quem ama de verdade O importante é ser feliz Ai amor Não ligue pro que Gente, a gente Nós estamos aqui Na fazenda Pedra Lavrada Município de Jardim do Cilidó Mais conhecido como Sítio Catururé E revendo a biodiversidade Da Caatinga Onde aqui nós temos Uma diversidade muito grande De plantas nativas Da Caatinga do Norte Onde o chique-chique O chique-chique O facheiro A favelera O mofumbo O velame O pereiro O mamileiro O umbuzeiro E segundo os estudiosos Da biodiversidade A Caatinga nordestina É uma das regiões mais ricas Do Nordeste Do nosso Brasil Onde, como vocês podem ver Existe uma variedade Muito grande De plantas nativas Que só a região Do Nordeste Da Caatinga É apropriada Para o desenvolvimento Dessa biodiversidade Quero cantar o mundo Todo em poesia Na melodia Que o destino Vem me dar Passar o tempo Declamando O pobre coração Que bate Conversando sem falar Quero ver o povo Dessa terra Que berra Pra ter um pão Quero ver o frutexão Quero ver o tempo Melhorar Tudo que eu pedir Tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero dividir Casa da fazenda Catururé Também foi de propriedade Do padre Francisco Justino Pereira de Brito O Catururé Era uma de suas fazendas É uma típica casa De fazenda Ceridoense Bonita Alta Com vários cômodos É um tamanho muito grande Várias janelas Janelas e várias portas E ele Depois doou Esta fazenda Com esta casa A dona Florencia Azevedo É A conhecida dona Flor Esta doação Que consta Do seu testamento É Com muita boa intenção Reconhecendo As virtudes Desta moça Que se dedicava A igreja Em Jardim do Ceridó Não foi compreendido Em sua época Inclusive pelos familiares Da mesma Que até Criaram Comentários Maldosos Em relação A pessoa do padre Estes comentários Que são É Realmente Desmentidos No seu testamento Arquivado no cartório De Jardim do Ceridó Onde no mesmo testamento Ele faz doação Desta casa E desta fazenda A dona Florencia A conhecida Dona Flor A firma Medeiros Sociedade Anônima Considerada A maior indústria Aqui da região Do Ceridó Este ano Já completando 70 anos De atividades Fundada pelo Saudoso Coronel João Medeiros Em 12 de dezembro De 1936 Portanto 70 anos De atividades Era uma antiga usina Principalmente de algodão Quando o algodão Era a matéria-prima Mais de maior De maior Quantidade Aqui no Ceridó Depois Através de seus herdeiros Essa firma Foi Dinamizada Com Fabricação de óleo Vegetal Margarina Sabão Com atividades Diversificadas Para confecções Que finalmente Atualmente Não tem mais A questão de confecções Também aqui Existe o Injustimento de castanha Que também Já não existe mais Mas ainda hoje A firma Continua fabricando Sabão Margarina E óleo Estes produtos Medeiros Muito bem aceitos Aqui no Nordeste Brasileiro O açude De Zangarelias Que no próximo ano A 1º de maio Estará completando 50 anos De sua inauguração Construído Pelo Denox É um reservatório Que serve Para abastecer Em parte A cidade De Jardim do Ceridó É um açude Muito tradicional Portanto Já no próximo ano 50 anos De sua inauguração E que faz parte Da história De Jardim do Ceridó Regando a nossa história A nossa vida A nossa glória Nesse eterno padecer Quem suportaria Tanta queixa Numa hora Em que se deixa Vegetar Pra não sofrer Não quero duvidar Da minha sina Se Deus A quem decide O que fazer Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você Deixa eu consultar Meu coração Pra ver se ainda Gosto de você A Avenida Doutor Fernandes Que é a maior avenida De Jardim do Ceridó No passado Chamou-se Rua José da Penha Isso aqui era Estrada Real Aqui está localizada A primeira casa E nessa rua Teve origem toda De Jardim do Ceridó E também Podemos ver A Avenida Doutor Rui Maristes Conhecida por Rua Nova Que é dessas ruas Mais antigas É realmente A mais nova Aqui existe O cemitério Que também Já tem Esperando 150 anos Existe A Casa da Caridade Também foi construída Pelo Padre Justino Nessas imediações Que hoje não existe mais Alto baixo É um nome interessante Porque segundo As pessoas Que costumam dizer Que Jardim do Ceridó É a única cidade Que tem um alto baixo Porque justamente Certamente Diante de outras Elevações maiores Este alto é menor E esse bairro Tomou esse nome De alto baixo O Alto Bela Vista Que também era No passado Chamado Berra Bode Que realmente Era um bairro Que no início Era mais uma parte Rural da cidade Era a Fazenda Jardim Onde existia Até há poucos anos Uma casa de fazenda Então tomou E tinha esse nome De Berra Bode Aqui se criavam Muitos bodes Muitos animais E hoje É uma parte urbana Da cidade Com o nome De bairro Bela Vista Minha Minha cidade da Itália, na noite de 24 de dezembro, em um convento franciscano, da origem de São Francisco e onde o mesmo se encontrava. Ele criou e montou o primeiro presépio do mundo, confeccionado por ele mesmo, dando início à tradição do presépio natalino até hoje. Feliz Natal e um ano repleto de Deus. São os votos de Júnior e família, a pessoa que aqui está falando, né? A festa de São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário realiza-se em Jardim do Ceridó desde 1863. Inclusive, logo os negros construíram na cidade esta casa, a casa da Irmandade do Rosário que ainda existe, no mesmo estilo, para se abrigarem durante a festa. Os grupos de negros da Boa Vista, hoje, depois do desmembramento, pertencem ao município de Paredes, na época era município de Jardim do Ceridó, e o grupo denominado dos caçotes aqui de Jardim do Ceridó, dos sítios mais próximos. No passado, eram escravos que, durante a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, estavam à serviço dos seus senhores, então solicitaram aos seus senhores licença para, no final do ano, a exemplo de outras localidades, celebrarem a festa da padroeira, de sua padroeira Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros. E também, como na época o cólera Morbus atingia o Ceridó, matando muita gente, houve a promessa a São Sebastião, certamente, para afastar o cólera e também São Sebastião ser venerado juntamente com Nossa Senhora do Rosário, já que está próximo ao dia de sua festa 20 de janeiro. Acompanhando os negros, sempre está a banda de música Euterpe Jardimense, pode ser considerada a mais antiga aqui do Ceridó, porque ela vem ininterruptamente desde a sua fundação por volta de 1859. Nunca deixou, foi substituído por outra banda, era a Sociedade Musical da Vila da Conceição, mudada depois para a banda Euterpe Jardimense, pelo prefeito, maestro e músico, doutor Heráquio Pires Fernandes, que ainda hoje está em plena atividade, a banda de música Euterpe Jardimense. E também é uma tradição esta banda participar, não somente da festa do Rosário, mas de todas as festas religiosas e culturais e sociais de nossa cidade de Jardim do Ceridó. Nós convidamos as pessoas a todos podem cantar para acabar, nós temos agora um assinamento das pandemias de São Sebastião do Rosário, chegando já à procissão com as vereiras do Rosário, é uma festa tradicional de arroz de futebol. Justiça o rote do Rosário, que é a população que é toda a companhia, é uma festa commonlada, com as portas de Jardim do Ceridó, que é a agenda de São Sebastião do Rosário, que é uma festa maior na". A representação do Rosário, que é uma festa maior na cidade de Cinaloa do Rosário, nas três chefas públicas estão passadas com as mercados de Minas Gerais, nos dias de beleza, as 27 feições de Futebol eden os dias plutôt morridos à Cinaloaто, tem uma festa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a minha reza, coração tão sertanejo, vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha, como vão, tá tudo bem, meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de padrinho e surrumão, sou tiete do nosso rei do cangá Depois de dois dias de muito trabalho, de filmagens, mostrando o Jardim do Siridó do passado O Jardim do Siridó do presente, estamos chegando ao final deste documentário histórico sobre o Jardim do Siridó Ele, inspirado no saudoso professor José Nilton de Azevedo, que editou o livro Jardim do Siridó Um passo a mais na história de Jardim do Siridó Um livro que ainda hoje é referência de quem quer saber alguma coisa sobre Jardim do Siridó Inspirado neste livro que eu, Sebastião Moraes, ajudei o professor José Nilton a escrever E, graças a Deus, é um livro que tem feito muito bem a cultura de Jardim do Siridó Então, inspirado neste livro, José Ricardo fez este documentário Como que, completando o livro, atualizando a história de Jardim do Siridó no seu passado e no seu presente Quando o século XVIII findava Dentre a história de Jardim do Siridó no seu passado e no seu passado e no seu passado Dentre a luz a colonização Ó Jardim, tu surgiste tão alva Na fazenda de gado e algodão Embalaram teus sonhos os coqueiros Que no cobra se encontram altaneiros Enfeitando os céus do sertão Conceição Conceição do azevedo Terra do amor Teu passado fugente Asegura o teu valor O teu solo e tua gente O teu solo e tua gente Bem refletem sob o sol Vida e beleza Salve Jardim do Siridó Tu surgiste Tu surgiste entre rios e lagedos E com fé muito amor e emoção O segundo Antônio de Azevedo Te sonhou vila da Conceição Hoje alegres Hoje alegres teus filhos te cantam O progresso a vida em flor Berço amigo de paz e de amor Conceição do azevedo Terra do amor Teu passado fugente Asegura o teu valor O teu solo e tua gente Bem refletem sob o sol Vida e beleza Salve Jardim do Siridó Legenda Adriana Zanotto